Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa disciplina de regressão múltipla. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade, eu quero dizer que vocês precisam assistir as aulas anteriores para vocês entenderem o conteúdo dessa aula, mas nós vamos falar sobre testes de hipóteses. No caso de um experimento sem delineamento estatístico, nós vamos aprender a fazer análise de variância. E nas próximas aulas a gente vai aprender como que a gente faz os testes de hipóteses para os coeficientes de regressão. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá uma olhadinha aí no canal que a gente tem muitas aulas legais. E sempre curte aí o vídeo, compartilha com os colegas, isso vai ajudar a gente bastante. Mas, iniciando aqui então, na última aula nós falamos aqui de um exemplo onde a gente queria estimar a área foliar por meio do comprimento da largura. Então a gente ajusta o modelo de regressão e a partir do momento que o modelo está ajustado a gente consegue estimar a área foliar. Dessa forma, nós mostramos várias possibilidades de modelo de regressão múltipla na última aula. E nessa aula aqui nós vamos considerar esse modelinho aqui, esse modelo 6. Onde nós temos o intercepto, o coeficiente, o efeito linear de x, o efeito quadrático de x e o efeito linear de y. Na última aula a gente aprendeu como que estima os coeficientes de regressão, o que é uma matriz de delineamento. A gente não vai voltar nisso na aula de hoje. Então nós conseguimos chegar nesse coeficiente beta-chapéu, onde nós temos os coeficientes aqui de cada modelinho, de cada estimativa de cada coeficiente de regressão. E a partir desse slide, desse modelo, a partir aqui desse vetor de coeficientes, nós vamos aprender como que a gente faz a análise de variância. Então, iniciando aqui, nós temos a análise de variância, onde nós temos aqui a regressão, resíduo e total. Essas são as nossas fontes de variação. Para chegar nos graus de liberdade é muito tranquilo. Basta nós olharmos o número de coeficientes que a gente tem. Tem 1, 2, 3, 4 coeficientes, 4 menos 1. Nós temos o nosso número de graus de liberdade da regressão. 3 graus de liberdade. Para o total, basta nós considerarmos o número de observações que a gente tem no experimento. Nós temos dos 350 observações, 350 folhas, que a gente mediu o comprimento, largura e a área foliar. Então, basta a gente fazer 350 menos 1 e a gente chega no nosso grau de liberdade. Resíduo a gente sempre obtém por diferença. Então, 349 menos 3, a gente chega aqui em 346. Próximo passo é obter a soma de quadrados. Para obter a soma de quadrados de regressão, a gente sempre precisa pensar em obter inicialmente os valores de Y predito. Que é a partir dos valores preditos pelo nosso modelo de regressão que a gente consegue chegar na soma de quadrados de regressão. Então, veja bem. Nós temos aqui a soma de quadrados de regressão. Então, nós precisamos pegar cada valor predito que a gente tem e elevar ao quadrado. Nós vamos dividir isso daqui por 1, porque nesse exemplo a gente não tem delineamento estatístico, a gente não tem repetições. Cada valorzinho está vindo de uma única observação, de um único indivíduo. Menos a correção. A correção é a soma de todos os nossos valores. Elevado ao quadrado dividido pelo nosso tamanho amostral. Mas veja que é uma observação interessante. Aqui tem Y chapéu, aqui tem Y sem um chapéuzinho. Y chapéu é o nosso valor de Y predito. E quando eu coloco isso em chapéuzinho, eu quero dizer que é o meu Y observado. São aqueles valores de área foliar que a gente obteve nas nossas folhas. De forma que se nós somarmos os valores de área foliar de cada uma das nossas observações, a gente chega aqui nesse somatório. Uma curiosidade é que se eu pegar os meus valores de Y predito, que são os valores preditos pelo nosso modelo de regressão, e a gente somar todo mundo, a gente também vai chegar nesse mesmo valor. Ou seja, o somatório de Y observado é igual ao somatório de Y predito. Mas veja bem, se eu pegar todos os meus valores de área foliar e somar, a gente vai chegar aqui nesse valor. 2061. Pegando esse valor elevado ao quadrado e dividindo aqui pelo nosso tamanho amostral, que são 350 observações, a gente chega na nossa correção. Essa partezinha que a gente tem para cá. Então, tendo aqui a correção, fica muito fácil da gente resolver o nosso problema por álgebra de matrizes. Então, a gente precisa obter um vetor que vai dar os nossos valores de Y predito e fazer Y'Y menos essa nossa correção. A gente consegue chegar, então, na nossa somatório de quadrado de regressão. Para a gente obter nosso Y chapéu, basta a gente pegar a nossa matriz de delineamento e multiplicar por beta, que nada mais é que os nossos coeficientes de regressão. Então, se eu fizer isso, nada mais é do que nós substituirmos aqui os valores de comprimento e largura que a gente tem nas nossas folhas, multiplicar aqui pelos coeficientes, a gente vai ter o nosso valor de área foliar estimada, área foliar predita. Fazendo isso, então, nós vamos fazer isso lá no R depois, mas ao fazer isso, vocês vão encontrar esse vetor aqui, que vai ter 350 observações. Um valor estimado de área foliar para cada uma das nossas folhas. Então, a nossa soma de quadrado de regressão, basta pegar a transposta dessa matriz, multiplicar por ela mesmo, a transposta desse vetor, multiplicar por ela mesmo, menos a nossa correção, a gente chega na soma de quadrados de regressão. Está aqui. Soma de quadrados total. Opa, total a gente vai considerar os nossos valores observados. Então, vocês observam que aqui está sem o chapéuzinho. Então, nós vamos pegar o nosso vetor, que contém os nossos valores observados, faz a transposta dele, que multiplica ele mesmo, menos a correção, que é o mesmo valor que a gente tem lá no nosso slide anterior. A gente chega aqui na nossa soma de quadrados total. O resíduo a gente sempre obtém por diferença. Então, soma de quadrados total, menos a soma de quadrados da regressão, a gente consegue chegar aqui no 155.379. Soma de quadrados aqui. Beleza, agora que a gente já tem a soma de quadrados, para a gente obter o quadrado do vetor é muito tranquilo. Basta a gente pegar a nossa soma de quadrados e dividir pelo seu respectivo grau de liberdade. Esse valor dividido por 3 dá isso. Esse valor dividido por 346. A gente vai chegar aqui nesse valor. F calculado, basta a gente pegar o quadrado médio da regressão e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Fazendo isso, a gente chega aqui em 3389. Tranquilo, pessoal. Dessa forma, então, a gente já consegue fazer os nossos testes de hipóteses. Então, a gente tem a nossa hipótese nula, que a gente vai testar a partir dessa análise de variança, considerando esse valor de F calculado. Hipótese nula. A regressão não é significativa. É a mesma coisa de a gente falar, olha, não é possível a gente explicar a nossa variável dependente a partir das nossas variáveis explicativas, considerando esse modelo de regressão. Hipótese alternativa contrária. A regressão é significativa. Ou seja, é possível a gente conseguir estimar o nosso valor de área foliar por meio das nossas variáveis explicativas, considerando esse modelo de regressão. Para a gente fazer o teste de hipóteses, é muito tranquilo. Nós temos o valor de F calculado, a gente compara ele com o valor de F tabelado. Então, eu sei que os números estão bem pequenininhos aqui, mas basta vocês procurar uma tabela do teste de F. Vamos considerar aqui o nível de 5% de significância. A gente olha o nosso número de grau de liberdade aqui, associado à nossa fonte de variação no numerador, nessa parte de cima. Nosso número de grau de liberdade associado ao denominador, que é o resíduo, que é 346, que, na verdade, pega o último número que a gente tem aqui na tabela, que ela vai até o infinito, pelo menos essa que eu tenho aqui, e a gente chega nesse valor de 2,605. Então, a gente consegue fazer a nossa conclusão. Como o nosso valor de F calculado é maior que o nosso valor de F tabelado, a gente rejeita H0. Se a gente rejeita H0, a gente pode falar que é possível a gente conseguir predizer, explicar a nossa variável dependente a partir das nossas variáveis explicativas, considerando, então, esse modelo de regressão ajustado. Tudo bem? Então, isso daqui é muito bacana. A gente consegue ver e dizer na nossa pesquisa que o nosso modelo de regressão é eficiente, que ele é um modelo de regressão legal, que a gente consegue explicar as variações que a gente tem da nossa variável dependente por meio das nossas variáveis explicativas, ou seja, é possível a gente estimar e afolhar considerando esse modelo aqui. Lógico que a gente pode testar vários outros modelos e pode ter outros modelos que sejam melhor do que esse que a gente está testando e mais para frente a gente vai aprender como que a gente seleciona, entre vários modelos, um melhor. Esse aí é assunto para uma outra aula. Mas continuando aqui, se alguém tiver dúvidas sobre o que é a análise de variância, dá uma olhadinha aqui nessa aula 5. Se alguém tiver dúvidas sobre como que a gente interpola valores, quando a gente não tem ele numa tabelinha do teste F, por exemplo, tem essa aula 2D. Se alguém tem dúvidas sobre o que é rejeitar H0, não rejeitar H0, o que é nível de significância, que eu falei com vocês que é 5%, assiste essa aula 2C. Tudo bem? Lembrando que a gente tem as aulas de regressão simples na playlist Curso de Estatística Experimental. E é muito bacana a gente saber primeiro regressão simples para depois a gente aprender sobre regressão múltipla. Então, se quem quiser, assiste as outras aulas lá também sobre regressão simples. Mas vamos lá. Nós temos aqui, então, a nossa análise de variância. Nós temos 3 graus de liberdade associada à nossa regressão e a gente consegue decompor esses 3 graus de liberdade. E a gente vai aprender a fazer isso agora. A gente consegue decompor ele em função dos nossos coiscientes que a gente tem aqui. Veja só. Eu tenho um coisciente multiplicando o efeito linear, outro multiplicando o efeito quadrático de X e outro o efeito linear de Y. Então, a gente consegue decompor isso em efeito linear de X, efeito quadrático de X e efeito linear de Y. Cada um desses coiscientes tem 3 graus de liberdade, né? Então, somando 1 mais 1 mais 1, a gente chega nesse 3. Então, o que a gente tem aqui embaixo nada mais é do que uma decomposição disso que a gente tem aqui em cima. Soma de quadrados. Como é que fica isso? Vamos prestar atenção, né? No raciocínio geral, não vamos preocupar muito com a fórmula, que entendendo o raciocínio, a gente consegue se virar com grande tranquilidade. Primeira coisa. Nosso valor de Y observado, né? A gente já tem esse petor, né? São os nossos valores de Y observado. Foi dado lá no nosso primeiro slide. Nossa matriz de delineamento, né? A gente já aprendeu também na última aula o que é. E, veja bem. Para a gente obter a nossa soma de quadrados por efeito linear, nós vamos considerar aqui dentro do nosso modelo, apenas, né? Dentro da nossa matriz de incidência, apenas o intercepto e o nosso crescente angular, né? Para esse efeito de X, tudo bem? Então, se nós considerarmos o X como sendo apenas essas duas colunas, né? Excluindo aqui essas outras colunas, nós vamos conseguir estimar a beta, né? Fazendo essas duas colunas aqui, né? X não são essas duas colunas. X' é X, o inverso disso, que multiplica X' é Y. A gente consegue chegar aqui apenas em dois valores. Que seria o valor de intercepto e o valor do nosso crescente angular que nós teríamos se nós, né? Considerássemos como modelo apenas ZI, que é igual a A mais B, que multiplica XI. Nós teríamos apenas dois crescentes de intercepto, né? E o B. A partir aqui desse valor de beta, nós conseguimos, né? Obter o nosso valor de Y predito, a partir do qual a gente já conseguia chegar em uma soma de quadrados considerando um único coeficiente, né? Além do intercepto. Veja só. Esse C que é a nossa correção, a gente já estimou ele, né? Nos slides anteriores. Meu Y predito, nós vamos fazer essa matriz de delineamento com essas duas colunas que multiplica o valor de Bzão que a gente obteve aqui por meio dessa expressão. Nós conseguimos chegar aqui nesses valores preditos. Por meio desses valores preditos, nós vamos conseguir chegar na nossa soma de quadrados considerando apenas, né? Um coeficiente além do nosso intercepto. A gente chegou aqui em 4.240. Sempre quando a gente vai olhar o nosso primeiro coeficiente, né? O valor que nós vamos achar aqui é o do primeiro coeficiente é o que nós vamos pôr aqui na nossa análise de variância. Ou seja, o nosso efeito linear de X é a soma de quadrados considerando apenas, né? O intercepto e o valorzinho, né? O coeficiente que a gente tem na frente de X. Então, vou repetir. Vou pegar esse valor e vou colocar aqui em cima. Por que esse raciocínio era importante? Era importante, né? Por conta desse slide posterior. Veja bem. Nós queremos chegar na soma de quadrados associado, né? O nosso efeito quadrático. Veja que legal, né? Nós vamos considerar aqui apenas dois coeficientes, né? Além do nosso intercepto. Então, nós vamos ter aqui três colunas nessa matriz de delineamento. De forma, né? Que se nós pegarmos essa matriz de delineamento X'X no inverso disso multiplica X'Y e a gente vai chegar aqui, né? Nesses coeficientes. Então, aqui seria um intercepto, né? O nosso coeficiente linear de X e o coeficiente linear o melhor coeficiente, né? Do efeito quadrático aqui de X. Então, se a gente tivesse apenas esse modelinho Z, que é igual a A mais BX mais CX ao quadrado nós teríamos esses três coeficientes. Tudo bem? Então, vamos lá. A soma de quadrados considerando apenas dois coeficientes além do intercepto basta a gente pegar essa matriz aqui, ó né? multiplicar ela por X então, a gente faz X vezes beta na verdade a gente tem os valores predidos pegando essa matriz fazendo a transposta dela vezes ela mesmo e subtraindo a nossa correção a gente chega na soma de quadrados considerando dois coeficientes, né? Além do nosso intercepto chegou nesse valor. E o que seria o nosso efeito quadrático? É aqui que está sacada veja só o nosso efeito quadrático ele vai ser nossa soma de quadrados considerando então, né? esses dois coeficientes além do intercepto menos a soma de quadrados que a gente calculou no slide anterior né? a soma de quadrados com um único coeficiente e esse que é o raciocínio, né? Fazendo essa diferença do que a gente achou aqui com o que a gente achou aqui em cima ó nós vamos conseguir chegar na nossa soma de quadrados do nosso efeito quadrático lembrando que é muito bacana a gente entender esse raciocínio, né? pra gente ficar memorizando fórmulas e o que que seria então a soma de quadrados do nosso efeito linear de Y? então nós vamos considerar três coeficientes né? além do intercepto então isso daqui é aquela mesma matriz de incidência que a gente obteve lá no nosso primeiro slide, né? a gente vai chegar naqueles mesmos coeficientes que a gente achou no nosso primeiro slide aqui e fazendo então o x beta a gente chega nisso, né? multiplicando e tal a gente vai chegar nesse valor ou seja considerando aqui todos os nossos coeficientes a gente chega na mesma soma de quadrados da regressão a soma de quadrados da regressão é análogo que a gente está chamando aqui de soma de quadrados três c, né? três coeficientes e como que a gente vai obter então a soma de quadrados do efeito linear de Y? basta a gente pegar então a soma de quadrados com três coeficientes menos a soma de quadrados quando a gente teve dois coeficientes, né? que a gente obteve lá no slide anterior e fazendo essa diferença nós conseguimos chegar no efeito linear de Y que foi igual a 137,526 e obviamente se a gente somar cada uma dessas três somas de quadrados a gente vai chegar nessa soma de quadrados total, ok? então o raciocínio é esse vai imaginar que nós tivéssemos aqui um coeficiente a mais vai imaginar que a gente tivesse aqui um coeficiente F por exemplo que multiplica Y ao quadrado né? se nós tivéssemos então quatro coeficientes pra gente achar o efeito do nosso próximo efeito, né? o efeito do nosso próximo coeficiente que a gente teria aqui aí a gente ia calcular a soma de quadrados com quatro coeficientes depois ia fazer a soma de quadrados com esses quatro coeficientes menos essa soma de quadrados com os três coeficientes e por diferença a gente ia achar o outro efeito aqui embaixo né? caso a gente tivesse mais um efeito né? mais um parâmetro sendo considerado aqui nesse nosso modelo de regressão então o raciocínio ele é sempre esse ok? então veja bem né? isso daqui pessoal nos conduz então a entender como que fica as nossas terças de hipóteses mais a frente né? daqui a pouquinho a gente chega lá é... quadrado médio basta a gente pegar as nossas somas de quadrados e dividir por respectivo grau de liberdade né? como a gente falou efeito linear efeito quadrático né? os efeitos que a gente vai ter aqui como estão associados a um único coeficiente que tem grau de liberdade de 1 né? então 1 aqui pra todo mundo é... nosso valor de F calculado a gente pega cada um desse quadrado médio vamos dividir aqui pelo quadrado médio do resíduo vamos chegar nesses valores e a partir dele nós vamos fazer os nossos testes de hipóteses pro efeito linear né? hipótese nula o nosso efeito linear né? ele não é significativo hipótese alternativa o efeito linear né? ele é significativo ou seja vale a pena a gente considerar o efeito linear no nosso modelo então nós vamos lá na tabela do teste F vamos procurar 1 na coluna porque a gente tem 1 grau de liberdade no numerador e 346 no denominador né? então 346 a gente vai chegar no valor aqui de 3,84 como sendo o nosso valor né? de é... o nosso valor tabelado ok? então como o nosso valor de F calculado ele foi maior que o nosso valor de F tabelado a gente tá falando que desse 9.445 a gente rejeita H0 logo a gente pode falar que o efeito linear de X é importante para a predição da nossa variável resposta como que fica a soma de quadrado o nosso teste de hipótese aqui pro efeito quadrático de X basta a gente pensar o que a gente fez olha só nós obtivemos lá nos slides anteriores a nossa soma de quadrado considerando aqui A, B e C né? considerando esses três coeficientes depois a gente fez a diferença dele em relação a uma linha A né? então o que a gente tem? a gente tem uma diferença a gente quer saber se essa diferença que a gente teve né? da nosso SQ2C menos SQ1C a gente quer saber se essa diferença é significativa ou não né? essa diferença o que ela quer dizer pra gente? ela quer dizer né? se valeu a pena ou não a gente ter adicionado um parâmetro se essa diferença ela for significativa quer dizer que vale a pena a gente adicionar o efeito quadrático ao nosso modelo de regressão então a hipótese nula o efeito quadrático de X não é significativo após ter adicionado o efeito linear de Y né? ou seja a gente vai construindo o nosso modelo tem o A o B o B que multiplica XI vale a pena a gente adicionar C que multiplica XI ao quadrado é o que a gente consegue ver aqui né? com o nosso valor de F calculado que esse 418 ele foi maior que o nosso valor de F tabelado que foi 3,84 a gente rejeita H0 logo vale a pena a gente adicionar o efeito quadrático ao nosso modelo de regressão né? o efeito quadrático de X e aqui ó para o nosso efeito linear de Y nós pegamos o SQ considerando 3 coisintos menos SQ considerando 2 coisintos o que a gente vai saber? a gente tem aquela diferença a gente quer saber se essa diferença é significativa ou não né? sendo ela significativa né? isso quer dizer então né? que eu adicionar um parâmetro a mais a gente conseguiu né? explicar uma parte da variação que ela é significativa ou em outras palavras né? valeu a pena a gente adicionar um parâmetro a mais né? então vamos lá hipótese nula o efeito linear de Y não é significativo após ter adicionado o efeito linear de X e o efeito quadrático de Y a hipótese nula é sempre nulidade né? não vale a pena adicionar o efeito linear de Y após ter adicionado né? no intercepto o efeito linear de X e o efeito quadrático de Y hipótese alternativa né? o efeito linear de Y é significativo né? depois eu apago esse não aqui o efeito linear de Y é significativo após ter adicionado o efeito linear de X e o efeito quadrático de X né? então veja bem como o nosso valor de F calculado que esse 306 ele foi maior que o nosso valor de F tabelado que é 3.84 a gente rejeita H0 se a gente rejeita H0 a gente pode admitir que vale a pena a gente adicionar esse efeito linear de Y no nosso modelo estatístico a partir do momento que a gente considerou né? o valor de A de XI né? e de XI ao quadrado ok? então a gente consegue ver né? que os valores que nós vamos ter de soma de quadrados aqui tanto quanto as nossas conclusões ela depende muito da sequência que nós colocamos os nossos efeitos aqui no modelo estatístico beleza? se eu colocasse né? A mais BXI mais DYI mais CXI ao quadrado se eu tivesse mudado essa ordem os valores da nossa soma de quadrados seriam diferentes diferentes e o resultado do nosso teste de pós seriam diferentes também ok? então só resumindo quando a gente faz esse desdobramento aqui a gente quer ver né? se vale a pena a gente adicionar um efeito após ter adicionado os efeitos anteriores tudo bem? então pessoal a gente conseguiu encerrar aqui esse assunto da NAD de variança no caso onde a gente não tem delineamento estatístico na próxima aula nós vamos ver como que vai ficar pra gente fazer os testes de hipóteses associados ao coeficiente de regressão e em uma outra aula a gente vai ver como que fica a nova e essa problemática aqui da significância dos coeficientes de regressão numa situação onde a gente tem delineamento estatístico tudo bem? então é isso aí pessoal até a próxima aula